Nós estamos voltando para a segunda parte desse nosso especial roteiro gastronômico. É o décimo ano consecutivo que o nosso programa apresenta boas opções para que você possa degustar bons pratos, apreciar bons drinks, se reunir com familiares, com amigos. E o Pertunipalos, que este ano completou 11 anos, participou das 10 edições. Está aqui conosco o Fernando Moscovitch. Nesse especial, quem vem acompanhando a exibição das nossas indicações gastronômicas, tem percebido que nós estamos pedindo para cada um dos restaurantes por onde passamos, para que dê uma sugestão de um prato diferente. Já proibiu o Fernando de falar em bife de chouriço, né? E aí, Fernando, qual o... Eu posso te dar dois? Pode, claro. Um é o carré de cordeiro. Carré de cordeiro. Carré de cordeiro que realmente é barba. E outro prato que eu sugiro para as pessoas é o filet mignon com gorgonzola. Para quem gosta de gorgonzola, olha, é um machado. E aí, olha, para quem fala assim, puxa vida, mas eu gosto muito do Pertunipalos, mas de vez que eu não quero fazer, não quero variar um pouco e tal, quero comer. O Fernando tem? Tem salmão aqui, né, Fernando? Salmão, bacalhau, galeto e massas. E massas, né? Sim. E saladas também, né? Também as saladas, sim. E na época de verão tem as saladas tropicais. Mas os acompanhamentos que mais saem, Fernando? A tortilha. A tortilha, né? A tortilha, a provençal, o bacalhão. Vamos falar sobre os vinhos, Fernando. O consumo de vinho aqui é bastante expressivo, né? Tem uma preferência em determinada nacionalidade pelo fato de ser uma casa argentina, o pessoal pede mais vinho argentino ou não? Pelo fato de ser argentina, sim. E pela uva Malbec, que praticamente só dá na Argentina e é a número um. Mas eu tenho todo Sul América, Uruguai, Chile e Argentina. Olha, o China Inbox participa sempre do nosso especial gastronômico, né? Mas é a primeira vez que eu converso com a gerente aqui do China, Érica Sabina da Silva. Normalmente a gente conversa com a Vivian Bruncantarelli, que está em reunião. E hoje nós temos aí a gerente da casa, que está com a Vivian há bastante tempo, né? Oito anos de casa, já. Dezoito anos, não tem trocou oito anos de idade aqui, então... Não, com dezoito aninhos, dezenove, por aí. Olha só que legal, né? Uma parceria aí de longa data, né? E um dos ingredientes que faz com que o China seja sempre um sucesso é nunca parar. Vocês estão sempre lançando novidades, a franquia está sempre, né? Sempre, a franquia sempre procura pratos novos, entradas novas. E aí tem uma adaptação boa, a gente faz o teste, a aceitação boa pelos clientes. Legal. E aí, nessa aceitação, é colocado no cardápio e aí... Para a Baixada Santista, tem feito muito sucesso já há algum tempo as saladas, né? Principalmente nesse período de calor intenso e também num período, num momento em que muitas pessoas têm se preocupado em manter a forma, em ter uma alimentação saudável. As saladas aqui saem bastante, né? Ah, isso é bastante. Nós temos a salada de camarão, temos a salada de frango, ela é feita com alface americano, rúcula, vai cenoura, desfiadinha, vai palmito, azeitona, aí é feita com frango ou com camarão e com molhinho de mostarda. Nós estamos pedindo, né, para que cada um dos restaurantes que nós estamos colocando nesse circuito, faça uma indicação, faça aí uma sugestão diferente. Qual é a sugestão que vive a Nelly, que toda a equipe preparada para o nosso público? Então, nossa sugestão seria o yakisoba de bifum. Ele é o yakisoba, vamos dizer, bem parecido ou como se fosse o yakisoba clássico. A diferença dele é a substituição do macarrão normal, né, pelo macarrão de arroz. Então, fica um prato bem leve, bem gostoso, está tendo uma boa saída. Agora, para o verão, mais um pouquinho mais leve. É, então, olha só, o yakisoba de bifum é a sugestão aqui do Tia Limboca, mas tem tantos outros pratos, né, até o talharim faz muito sucesso aqui, né? Isso, nós temos o talharim do chefe, que é um prato novo, que ele é feito com talharim, camarão, ou ele pode ser camarão, pode ser frango, tá? Ele é com legumes desfiado, aí tem o molho, ele é feito com molho curro, então fica levemente picante. Um pouquinho mais picante, né? Isso, e tem o da moda, né? O da moda, ele é feito também com legumes selecionados, é com carne desfiada, e ele é feito com molho de cogumelo e manteiga. Tia Limboca tem também pratos especiais para crianças, né, para kids? Isso, nós temos duas opções. Temos o kids, que é o macarrão com frango crisp, ele é um macarrão feito no molho de shoyu, né, e peitinho de frango passado numa massa fina, crocante, e temos a opção de frango com batata, é o frango passado no shoyu com batata frita, e o famoso macarrãozinho colorido, né, que vai na divisória da caixinha. Olha só, Erika, tem tudo na ponta da língua, assim que é bom. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, olha, tem uma campanha que o Child in Box, e alguns outros restaurantes estão participando, né, mas eu quero falar especificamente aqui do Child in Box, que é uma campanha em parceria com o meu amigo Toninho Campos, lá do Cine Rocks, né, que quem vai no cinema acaba tendo um desconto aqui, né? Isso, pode vir aqui e fazer a refeição, ou antes ou depois, e tem 20% de desconto. Olha, tá, botando um papo com o Zé Luiz Borges aqui, né, no restaurante de Caixara, que está repaginado, né, com a assinatura da nossa Adriana Mantovani, tá com quase 60 anos, 58 anos, pra ser mais exato, de restaurante de Caixara, tá falando com o Zé, tá conservado, é verdade. Eu só tô aqui há 16, por acaso, fiz 16 agora em fevereiro. É, né, o ambiente aqui onde nós estamos gravando é climatizado, tem um ambiente ali fora, oferece alternativas desde o balcão até o happy hour ali fora, até aqui dentro que é climatizado e que é pra almoço e jantar mesmo, né? É verdade, quem prefere o ar-condicionado fica aqui, ou na parte da frente, a lanchonete, e quem não gosta, quer tomar um ar fresco, fica nas mesas de fora. É, e o Caixara, ele tem um período de funcionamento, um horário de funcionamento bastante estendido, né, Eduardo? Sim, a lanchonete abre a parte da frente, abre às 8 da manhã. Nossa! Aí já vem pro café da manhã. É, o restaurante abre às 11 e fica sem intervalo, até uma da manhã, normalmente. Até uma da manhã, ou o último cliente, né, e a gente tem aqui uma variedade imensa de pratos, eu vou começar a colocar. Bom, eu vou começar ao contrário, pelas pizzas, né, as pizzas são super apreciadas aqui, vocês estão vendo aí a pizza portuguesa, que é uma das tradicionais, tem outras alternativas, mas a calzone também é uma alternativa que é bastante pedida, né? É, quem gosta de calzone, calzone daqui é bem caprichado, né, o pessoal gosta muito do calzone. Nós estamos, como você está vendo, nós estamos acompanhando em cada um dos restaurantes, né, a pedida, a sugestão de um prato diferenciado. Indico sempre o linguada belamonier, é um prato que serve bem, um prato bem legal, vai camarão, vai o linguado grelhado, é bem legal. O linguada belamonier, segundo o Zé, é a indicação do restaurante Caixara. Como todos os restaurantes do Zé, muito generosos, serve quantas pessoas cada prato em média quiser? De três a quatro pessoas. De três a quatro pessoas bem, né? Bem, bem, ou mais, comendo em pouco até mais. Se comendo em pouco até mais, né? Um outro prato que também eu faço questão de mostrar a vocês, né, é o contrafilé à moda, né, que também é um dos pratos na área de carnes mais pedidos. É, o contrafilé, a gente procura trabalhar com contrafilé diferenciado, é um contrafilé prêmio. Então, pra quem gosta do sabor do contrafilé, né, que varia um pouquinho, sai do filé mignon, o contrafilé é muito saboroso, bem mole, é muito bom. Olha, nós temos um prato, que é um prato tipicamente português, que a gente sempre coloca no ar aqui, né, que já é tradição da casa, né, aquelas pessoas que são portugueses de raiz mesmo, acabam vindo aqui e pedindo que é a chanfana, é isso, né? A chanfana, é isso, é um prato típico de Portugal, da região ali de Coimbra, é cordeiro, né, é cordeiro ensopado, é um prato bem, pra quem gosta da culinária portuguesa, é um prato bem típico. E aí as pessoas vêm, né, degustam os pratos e tal, e a sobremesa que também tem aí uma série de opções, né, Zé? É, tem uma série de opções, petit gâteau, tem os mousses, eu tenho o tradicional pudim de leite, que também é um carro-chefe, sai bastante. A gente tem um cardápio bem extenso, com uma diversidade bem grande, e o nosso delivery trabalha também todos os dias, a gente entrega na cidade toda, praticamente, muitos clientes na ponta da praia. E olha, nossa última indicação, nossa dica derradeira desse especial, que completa 10 anos no ar, trazendo pra você grandes opções gastronômicas, fica aqui na Malé, na Praia Grande, lá do Alex Vasconcelos. E olha, não tem, tem o quê? Um mês e pouquinho que a casa tá aberta? Nós estamos aí com 35 dias abertos, né? Um mês e pouquinho. E aí, olha, pra intensificar ainda mais nessa frequência no horário do almoço, a equipe aqui do Sabores da Carne tá preparando uma série de campanhas, uma série de ações muito diferenciadas. Tem prato aqui a partir de R$19,90 no almoço? Isso, nós estamos entrando numa variedade, um cardápio específico pra hora do almoço, um cardápio com uma variedade de peixes, carnes, frango, e o preço bem atrativo. A partir de R$19,90 é uma campanha que a gente tá fazendo pra justamente focar a Malé como almoço também, que hoje ela é badalada na parte noturna. E guardamos uma surpresa, especialmente agora pra esse teu programa, o lançamento dessa nova nossa ação, que é o nosso cartão Fidelidade. Então, como é que vai funcionar, Alex? O nosso cliente vai preencher um cadastro com a gente, onde vai ser emitido esse cartão para o cliente, ele vai pagar uma taxa nesse cartão, onde será revertida pra ele em produtos. E o principal diferencial do cliente obter esse cartão Fidelidade, ele vai ter vantagens a partir da hora que chega na nossa casa até a hora que sai. Por exemplo, o nosso Wallet, ele vai pagar a metade do preço, 50% do valor. Metade do valor do Wallet, né? Nós vamos ter uma parceria com grandes fornecedores nossos, um exemplo é, nossos espumantes Xandom vão estar com um desconto de 30%. Olha só. Então, estamos lançando esse preço promocional do Xandom a R$99. O Sabores da Carne já vem se construindo numa casa frequentada por todas as faixas etárias, né? Por conta exatamente disso, né? Se preocupa com as crianças, com o Espaço Kids, a tranquilidade dos pais ao observá-los, né? Através do tablet, campanhas, promoções, uma série e claro, né? A qualidade das carnes que são a especialidade da casa. E olha, como nós fizemos em todo o roteiro, com todos os restaurantes, não podemos fazer diferente aqui no Sabores da Carne. Nós pedimos aí uma sugestão, uma opção que você indique para quem vier conhecer o Sabores da Carne. É, quem vier aqui no Sabores da Carne não pode deixar de fazer esse pedido, que é uma recomendação do nosso chefe Marcos. É o filé mignon ao molho gorgonzola com risoto de alho poró. Um prato incrível, serve duas pessoas e lógico, uma especialidade de carne angus, né? Excelente. Muito legal, um abraço. Olha, nós estamos terminando esse nosso especial de restaurantes, né? Onde passeamos aí por várias especialidades e para quem quiser obter todo e qualquer endereço ou sugestão que tenha sido feita aqui no nosso roteiro, basta entrar no nosso portal no pedroalcantra.com.br. Muito obrigado pela audiência de todos vocês e até a próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri